1 Asguirar Mais um vídeo de The Evil moment 2 É isso ai, cara Esse jogo aqui é muito louco, mano Marquei ali no mapa Onde que tem uma ressonância móvel Aqui ó Onde que tem uma ressonância móvel 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 Deixa eu dar uma ressonância móvel Onde que tem 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 uma ressonância móvel Recursos... O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Ok, criação... Eu quero criar uma seringa. Pregos... Esses pregos de aços inoxidáveis são um tipo geralmente usado em construção. Eles são ótimos esses aços e esse componente pode ser usado para criar itens e itens. O que é isso? 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 Eu, eu não sei porque eles estavam aqui. Mas pra onde foram? Mais sinais, não sei se quero esbarrar nesses dois. Parece que se rebelaram, mas por outro lado armas são úteis. Ah, cara, que idiota, mano. Ah, cara, que idiota, mano. Ah, cara, que idiota, mano. Não, cara, você não pode, porra. Nossa, mano, demora muito pra recarregar. Tá pra lá, vai. Ah, mano, que idiota. Ah, cara. Que dano! Que dano! Que dano! Que dano! Que dano! Tá com medo! Merda! Que dano! Que dano! Que dano! Que dano! Que dano! Vamos ir pro carro! Apenas mais more! Que dano! Que dano! Que dano! Vai, mano. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Eu vou te pegar, rapaz. Pólvora. Aquela mulher eu vou dar a volta aqui. Pólvora. 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 Que bonitinho. Vamos lá atrapalhar a festa deles. Mano, não levanta não, cara. Meu irmão. Pólvora. 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 O meu nome é Dumbo. Pólvora. 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 Pfff, o Willys mesmo se matou. Pfff, o Willys mesmo se matou. Pfff, o Willys mesmo se matou. Pff, o Willys mesmo se matou. O que é o cara? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ah, mano, não faz isso não, cara. Droga, é aquela coisa de novo. Ah, velho, mano, eu não aguento, não. É Manoel. Nossa, velho, que chato aqui trem, mano. Ah, velho, que chato aqui, mano. Ah, velho, que chato aqui. Oh, não vi um desses há muito tempo. Hum, aí sim, cara. Usando a besta, L2 mirar, R2 sacar, R2 disparar. O quadrado mudar tipo de virote, a maior parte dos virotes de besta funcionam como minas de proximidade que, após serem disparados em uma superfície, Sebastião não ativa minas de proximidade. O virote, disparar um virote de besta em uma superfície com outra superfície, imediatamente oposta, irá criar uma armadilha de fio. Ah, tá, entendi. Uma armadilha de fio. Um laser vermelho durante a mira indica onde a armadilha de fio será criada. Virote de choque. Esse virote de besta lança uma corrente elétrica que faz um arco de um inimigo a outro, atordoado e às vezes o derrubando. Ele também pode ser disparado em disfotores quebrados e posses de água para efeitos especiais de ambiente. Virote de choque pode ser criado sem combinado, explosivos e pólvora. É possível acabar inimigos pisando nele. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, isso não, cara. O que é que aconteceu, cara? Virote de arpão. Esse virote de besta ampla. Oponentes desintegidos, virote de arpão, não fazem barulho quando disparados. Então são muito úteis em determinadas situações. Virote de arpão pode ser criado com tubos de metal. Tá, e agora? Só isso mesmo? Posso ir? Não, você pode ser criado com tubos de metal. Ainda está dando o coração. Um. Um. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?